Você sabe como ser um líder digital? Então, líderes prósperos, esse é o nosso tema de hoje. Noções sobre líderes digitais. Como ser um líder digital? Bom, a gente tem percebido que as empresas têm passado por uma transformação digital muito grande, inclusive a síncronis. Se você ainda não percebeu isso, você vai perceber isso cada vez mais. A síncronis está trazendo uma série de produtos digitais que vão ser lançados nos próximos meses. Nós estamos muito animadas e é um sonho antigo que eu tenho. E assim, nós estamos acompanhando uma tendência de mercado. E além disso, quando a gente fala de líderes digitais, a gente precisa ter uma combinação de dois fatores. Primeiro, os líderes digitais são aqueles que vão conseguir gerenciar pessoas de diferentes gerações no trabalho. Essa é uma tendência muito importante, porque nunca antes a gente teve tantas gerações trabalhando juntas. Além disso, os líderes digitais são aqueles que vão conseguir integrar as novas tecnologias e, ao mesmo tempo, gerenciar as novas gerações no trabalho e, além disso, entender esse mundo em constante mudança radical, né? E para fazer isso, esses líderes digitais vão precisar desenvolver alguns comportamentos. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos, globais e digitais. E vou te contar tudo sobre os líderes digitais logo depois da vinheta. Bom, para a gente começar, os líderes digitais são aqueles que apoiam a cultura digital de forma saudável. O que eu quero dizer com isso? Líderes digitais são aqueles que vão abraçar as novas tecnologias. Eles reconhecem que as novas tecnologias são extremamente úteis ao negócio, à lucratividade, à prosperidade. Então, eles realmente incorporam novas tecnologias ao seu dia a dia de trabalho. No entanto, eles evitam o excesso de tecnologia. Um dia desses, eu conheci uma empresa que queria saber por que as pessoas estavam indo embora. E daí eu fui analisar o processo deles e, assim, o processo de recrutamento e seleção era todo digital e automatizado. Então, a pessoa entrava numa plataforma, lá preenchia o seu currículo, lá e respondia uma prova, aí fazia o DISC, fazia tudo de forma automática. E daí, quando essa pessoa era contratada, o processo de integração dessa empresa era através de vídeos. Então, a pessoa não tinha contato com nenhum humano. Ela só ia ter contato com o humano quando ela estivesse na área de trabalho. E daí as empresas querem saber por que as pessoas vão embora. Gente, a gente precisa do presencial, a gente precisa do calor humano, a gente precisa da interação social, né? Então, líderes digitais sabem disso. Eles sabem que não adianta você colocar a pessoa em home office para sempre. Você precisa conviver presencialmente com ela. E, por falar nisso, já que a gente usa tecnologia, mas não em excesso, eu queria dizer para vocês que eu vou facilitar o treinamento presencial, liderança e delegação, nas noites de 18 e 20 de junho, na ASSIG, na Associação Empresarial de Joinville. Esse treinamento faz muito sucesso porque ele é muito prático, muito dinâmico. E, realmente assim, os participantes saem com ferramentas para colocar em prática no seu dia a dia de trabalho e construir uma relação ganha-ganha com as pessoas, uma equipe de alto desempenho. Bom, você encontra as informações sobre esse treinamento no site da Sincrony, sincrony.com.br. Vagas limitadas, valores de inscrição super acessíveis. Então, já vai lá e já se inscreve e garante a sua vaga presencial. E, além disso, eu queria te dizer que aqui no canal tem um vídeo sobre liderança humanizada. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois. Bom, antes da segunda orientação, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Sincrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, já põe no grupo do WhatsApp da sua empresa e deixa seu comentário aqui. E aí, como vão os líderes da sua empresa? Digitais, analógicos, enfim. Conta a sua história aqui que eu vou adorar ler e responder. Bom, o segundo comportamento que um líder digital deve adotar é que os líderes digitais, eles sabem promover o engajamento das pessoas. E o engajamento das pessoas nas empresas, na verdade, ele tem dois segredos que eu vou contar aqui para vocês. Um é o propósito estar claro e o outro é existir a gestão participativa. Então, assim, quando a gente tem um líder que conhece o seu propósito de vida, seja ele digital ou analógico, ele começa a se comportar de acordo com o seu propósito, ele começa a se comportar de acordo com o propósito da empresa. E isso faz com que ele seja um excelente exemplo de comportamento engajado. E vocês sabem que o exemplo arrasta, né? Então, assim, não adianta o líder fazer discurso sobre engajamento se ele não consegue ter um comportamento engajado e consegue dar esse exemplo para a sua equipe e para as outras pessoas da empresa. Então, esse é um grande segredo. O outro é a gestão participativa, né? Então, se o líder digital conseguir construir uma visão coletiva de futuro, o sonho que as pessoas querem construir, e ele consegue promover a participação das pessoas nas decisões relevantes da empresa, ele consegue um grau de engajamento nunca visto antes. E para te ajudar com esse assunto, eu deixei lá no blog da Sincrony um artigo chamado Engajamento no Trabalho, um papel da liderança. Bom, esse artigo está incrível e você encontra lá no blog da Sincrony, em sincronyconsultoria.com.br. Estou esperando a sua visita por lá. Líderes digitais também praticam o lifelong learning. Então, os líderes digitais, eles sabem que o mundo passa por uma mudança radical, por mudanças radicais. E por isso, eles sabem que eles têm que estar em aprendizagem contínua. Então, tanto em relação à liderança, porque os modelos de liderança, eles são muito diferentes do que eram anos atrás, graças a Deus, né? Graças à entrada das novas gerações no trabalho. Então, o papel da liderança e a forma de atuar da liderança tem mudado muito. E além disso, eles precisam também se manter atualizados em relação à tecnologia, né? Então, na consultoria, Antigamente, eu não precisava saber gravar o YouTube, eu não precisava saber configurar o YouTube, eu não precisava saber uma série de coisas que hoje eu sei em relação à tecnologia, né? Até como professora de pós-graduação, né? Eu preciso saber usar o sistema da empresa, né? Da universidade, fazer o diário de classe eletrônico. Então, tudo isso são mudanças digitais. Então, por isso, os líderes digitais, eles estão sempre se aprimorando, seja em relação à liderança, seja em relação à tecnologia, e seja em relação a outros assuntos relacionados à gestão, que também estão mudando. E para te ajudar com esse assunto, eu deixei aqui no canal um vídeo sobre o Lifelong Learning, explicando esse conceito, e trazendo algumas orientações bastante práticas sobre esse tema. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois. Um outro comportamento essencial para os líderes digitais é o seguinte, líderes digitais possuem visão sistêmica. Quando a gente está falando de visão sistêmica, eu estou dizendo que líderes digitais são aqueles que vão ter a visão da empresa como um todo, a visão da empresa em relação ao mercado, a visão da empresa em relação à concorrência, a relação da empresa com o futuro. Então, esses líderes, eles têm uma visão ampliada da realidade. Bom, graças a Deus, existem ferramentas para desenvolver visão sistêmica, e a Syncrony oferece essas ferramentas. Então, se você tiver interesse, já visita o nosso site, syncrony.com.br. Quer ver um exemplo clássico de falta de visão sistêmica? O desenvolvimento de produto faz lá o desenho, o protótipo, o desenho do produto e manda para a fábrica. A fábrica diz que aquele desenho não serve, né? Que o cara, isso aí, esse desenho só serve para o projetista lá na mesa dele. Aqui na fábrica, a realidade é outra, né? E você vai conversar com o desenvolvimento de produto, o pessoal do desenvolvimento de produto dizem é que a fábrica não segue o desenho, porque se eles seguissem o desenho, o desenho está certo, né? Ou a questão de vendas, vender o que é mais fácil e produção querer produzir o que é mais fácil, né? Não de vender, de produzir. E daí ficam essas disputas internas que às vezes são muito mais relevantes do que uma disputa com um concorrente no mercado. Então, é muito importante que os líderes digitais tenham esse comportamento sistêmico, especialmente num mundo de mudanças radicais, porque se a gente não tiver visão sistêmica, a gente pode cometer erros muito básicos que poderiam ser evitados, né? Então, a ideia é pensar na empresa como um todo, na solução para a empresa como um todo e não apenas para a sua área ou para o seu cargo. E para te ajudar com esse assunto, eu deixei aqui no canal um vídeo chamado Visão Sistêmica na Empresa. Como desenvolver? Gente, esse vídeo, eu conto como eu aprendi as ferramentas de visão sistêmica, de pensamento sistêmico do Peter Senge. E tem uma história aí que é incrível nesse vídeo. Então, já vai lá e assiste. Vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Um outro comportamento extremamente relevante dos líderes digitais é que eles constroem uma visão de futuro. Então, a gente já falou muito nesse canal sobre a visualização do futuro e a construção do futuro, né? Eu vim de uma escola construcionista que diz que a gente constrói o nosso futuro na interação com o outro através da linguagem. Então, quando a gente conversa com outras pessoas e a gente sente uma vibração positiva na construção do sonho, a gente vai muito mais longe. Então, como é que a gente pode fazer isso na liderança, né? Então, líderes podem construir junto com a sua equipe qual é a visão de futuro que essa empresa quer construir e através da participação das pessoas, lembra que gera engajamento? Então, existe a prática de bons valores, a prática da gratidão. Então, a gente vai olhar para as coisas que estão dando certo na nossa vida que vai ser um estímulo para a gente conseguir chegar na nossa visão de futuro e vai dar tudo certo. Bom, e eu queria te lembrar que como parte dessa visão de futuro eu vou estar facilitando o treinamento presencial liderança e delegação nas noites de 18 e 20 de junho na CIG, na Associação Empresarial de Joinville. Esse treinamento faz muito sucesso ao longo dos anos e você encontra as informações no site da Sincrony sincrony.com.br vagas limitadas então já vai lá já garante a sua e eu estou te esperando lá. E além disso eu queria te dizer que a Sincrony oferece desenvolvimento de liderança em company. Então, se você não é de Joinville se a sua empresa não é de Joinville se você precisa de desenvolvimento de liderança em outras localidades para empresas de outras localidades faz um contato com a Sincrony já vai lá visita o nosso site sincrony.com.br Vamos conversar porque a gente oferece soluções customizadas à necessidade de cada cliente. Bom pessoal eu queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal da Sincrony curtirem esse vídeo compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui Como vai a liderança da sua empresa? Já é uma liderança digital? Os líderes da sua empresa já tem os comportamentos que eu descrevi aqui? Deixa seu comentário aqui ou me conta sua história que eu vou adorar ler e responder Muito obrigada Até a próxima